Em Catalão, sudeste de Goiás, a ambulância invadiu a pista contrária na BR-050 e bateu de frente com um caminhão. Um paciente foi lançado para fora e morreu na hora. A viatura pegou fogo, outro paciente e a motorista morreram carbonizados. Em Porangatu, norte do estado, outra ambulância capotou na BR-153. Dentro estavam um médico, enfermeira, um bebê recém-nascido e a mãe dele. Só o motorista teve ferimentos graves. Ele fraturou duas vértebras. Também na BR-060, entre Goiânia e Brasília, uma ambulância foi apreendida pela polícia e a rodoviária federal porque não tinha condições mínimas para trafegar. O carro estava com os pneus carecas, faltando um parafuso numa das rodas, a tampa traseira amarrada com arame e o motorista não tinha carteira especial para dirigir a ambulância. O paciente que estava a bordo seguiu para o hospital em outra viatura. Este policial rodoviário diz que situações assim são muito comuns em Goiás. Todo mundo tem que estar andando bem. No caso da ambulância, mais ainda, porque ele está transportando vidas que precisam ser salvas. Obrigado. Obrigado.